Mais um dia se inicia e hoje eu tomei coragem pra ressuscitar novamente o New 2DS XL Mas eu vou chamar ele de 3DS porque ele é um 3DS com tela 2D gente, põe isso na cabeça tá ligado? Não adianta me xingar falando que isso é um 2DS, é só carcaça que é o de um 2DS velho Mas o sistema é o mesmo de um 3DS Eu pensei em gravar hoje com o Nintendo Switch, mas o 3DS já tem bastante tempo que não volta aqui Acho que a última vez que eu fiz vídeo do 3DS foi quando eu ressuscitei ele a primeira vez Que por sinal aconteceu algum diabo que meu cartão de memória corrompeu todo Então eu to tendo que refazer pela terceira ou quarta, quinta, sei lá, a database do cartão de memória inteira Em vez de colocar o 2DS pra carregar aqui Isso me faz acreditar que ele não tenha bateria o suficiente pra sair de casa agora Vamos ver aqui E ele tá com a porcentagem até boa mano, na moral Mas eu acho que ele vai carregar rapidão aqui Mas enfim galera, como vocês puderam ver, eu não tenho jogo nenhum no console Só o Asphalt que é cartucho e o Uno que tá instalado na NAND Então por esse motivo, pro vídeo não ficar seco Hoje a gente não vai ter jogo de 3DS no seu Asphalt Mas a gente tem um joguinho de Nintendo DS Que eu coloquei no cartão de memória aqui Pra gente fazer uma gameplay legalzinha né mano Vou utilizar aqui um flashcard que vai ser o R4 Gold Pro Que eu peguei o backup dele no meu PC Copiei tudo aqui desde a época que eu precisei de tirar o cartão de memória Mas aqui nós temos mais dois flashcards né Que é o Stargate 3DS E o Sky 3DS Plus Muito legal Vamos tirar o Asfalto E botar o R4 Vem cá É... vamos ver Como é que tá os meus joguinhos aqui Porque eu lembro que eu tenho bastante jogo aqui E apareceu a famosa e a não menos indesejada Time Bomb Olha só galera que doideira O Rang Date of Formal Spired A gente precisa de colocar um kernel novo aqui E um kernel aberto seria interessante Porque ele vai fazer com que isso não seja necessário tá ligado É... pra resolver esse problema galera é muito simples É só a gente ir nas configurações do console E voltar a data pra data que o R4 é Por exemplo esse aqui é de 2018 O que que nós fazemos? Aqui em outras configurações temos data e hora Data de hoje Vou fazer isso aqui Pluf, pluf 2018 Ok Vamos voltar lá pro menu E tentar abrir o R4 de novo Tá vendo galera? Com a data de 2018 ele abriu direitinho Mas vamos aproveitar essa deixa Pra fazer o unboxing de um R4 Gold Pro novo Que é um dos principais produtos lá do site R4DS Esse R4 ele serve não só pra desbloquear 3DS Mas como jogar jogo de DS também Tanto no 3DS como no próprio Nintendo DS Então vamos ver esse bagulho aqui Que é exatamente igual ao que eu tenho né velho Esse aqui é de 2019 Mas eu acredito que não faça tanta diferença assim Porque é o mesmo R4 Se vocês quiserem comprar esse produto É só ir lá na loja R4DS Que tá aí na descrição beleza? Tem cupom de desconto pra vocês mano Então fica ligado aí Bom vamos lá Aqui a gente tem bastante jogo até tá ligado? Tem o Super Mario 64 Tem Mario Kart Worms Tem Jump Esse Jump aqui eu vou até pagar Que eu não gostei desse jogo Ele é ruim demais Tem Uno pra jogar de multiplayer né Com a minha irmã eu jogava bastante Tem Sin City Tem Worms de novo Tem Sonic Rush Sei lá do que Contra 4 Que é um jogo muito bom Tem o N Plus É jogo de puzzle cara Eu sou apaixonado com jogo assim Nu Tem aqui Monster Tail Puka Cara por que tem Puka no meu 3DS? Aqui tem GTA também Tem um bocado de jogo aqui velho Legend of Cage É um jogo que a gente joga No formato livro do 3DS velho Muito legal Tem outros Mario's aqui Donkey Kong e etc Eu vou deixar esse console terminar de carregar aqui Porque eu preciso sair Então hoje eu não quero ser uma pessoa atrasada Nossa Vamos ao check list 3DS tá aqui O chocolate eu não vou esquecer dessa vez Tá aqui a case do 3DS Carregador de celular Carteira eu não posso esquecer Chave E o desodorante que tá aqui Sofado olha só E ah Só não dá pra esquecer o relógio né Raras vezes que eu coloco ele pra carregar E quase que eu esqueço ele de novo Eu tenho a impressão de que eu tô pelado Quando eu não ando com o relógio gente Na moral Com vocês é assim também? Beleza Já tá tudo arrumado Vamos pegar essas coisas Colocar na mochila e sair Tem que passar no mercado de novo Pra comprar uma paradinha lá E não é tempero dessa vez Agora é só pegar a mochila e ir embora Uepa Olha eu Esquecendo o chocolate da Yasmin de novo Agora vamos embora Aqui Eu não tô com jogos de 3DS E faz bastante tempo que eu não pego nenhum jogo de Nintendo DS pra jogar Como eu tô no cruzão E eu vou pegar a metrô logo Eu vou guardar essa parada aqui e no metrô não resolve isso Caramba velho Eu perdi o ponto Agora eu vou ter que atravessar num lugar muito fora de mão Meu Deus do céu Se bem que eu poderia atravessar lá na frente né Bora fi Ó Você é doido Parcura Olha pra vocês verem como é que eu sou retardado Eu desci aqui tá ligado Mas eu teria de ter descido ali na frente Atrás da praça Atrás da praça não mano Ali perto do açougue tá ligado Ali assim ó Agora eu vou ter que andar um absurdo pra pegar o metrô Meu Deus do céu E lá vamos nós Um quilômetro de passarela É tão longe velho Que quando eu chegar lá em cima eu já vou ter uns 50 anos Cheguei minha Nossa Senhora da Conceição Aparecida Cheguei Meu Deus Agora Mais um quilômetro e meio de passagem Vamos lá galera Hoje eu tô de um Um no pé ou no outro Tá faltando só a escadinha no teto Uh Vou dar a hora aqui 4h43 Vamos lá gente Jogar mais 4 real fora Gente eu tô adorando brincar com isso Olha que doido Cara Eu tô correndo Galera deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aqui Inclusive pra ajudar o Mano Jobs A comprar alimento E comprar um telefone novo Porque o meu celular é muito ruim Gente misericórdia Eu tive que resetar essa porcaria pelo menos umas 3 vezes Desde quando eu comprei ele Sem contar que vai ter vídeo com muito mais qualidade aqui Pode crer viu Mas com esse estabilizador aqui Até que as coisas não tão ruim não viu velho Olha Gente esse negócio é muito legal Dá até pra fazer umas tomadas cinematográficas Tá ligado Tipo essas assim ó Você vai seguindo olha A estabilização desse negócio aqui é monstro 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 Galera Voltando daquele negócio de time bomb Eu deixei um kernel pro R4 Gold Pro Que vai expirar somente em 2024 Não tá faltando muito tempo Mas Já é alguma coisa né Tá aí na descrição Só baixar Descompactar Arrastar pro cartão de memória E atualizar os arquivos Aí ó Atualizei pra 2020 E agora vamos abrir o R4 Quando ele carregar Vai ficar desse jeito E como vocês podem ver A data tá atualizada 2020 E a versão do kernel É a 4.0 A versão nova Na verdade ela já tá aí faz tempo A gente que paga de besta mesmo Eu vou até atualizar os arquivos Do vídeo de desbloqueio do 3DS Mas aqui galera Vamos encontrar um joguinho legal pra nós jogar Eu tô muito afim de recomeçar O Metroid Prime Hunters Foi um jogo que eu zerei no DS Foi o único jogo que eu zerei no DS até hoje Olha o safado aqui Vamos lá E essa ROM aqui tá em português Se vocês quiserem Mandem nos comentários Que no próximo vídeo eu coloco O link da ROM desse Metroid Prime aqui Eu sei que dá pra esticar a tela Mas não tô ligando muito pra isso Aqui agora não Na verdade eu nunca liguei muito pra isso E já temos um save de 4% aqui Véi Nunca Olha lá gente Ó inalâmbrico Quem pegou pegou Quem não pegou volta o vídeo que pega também Aí ó O gráfico desse jogo é bonito demais Pro Nintendo DS Véi Convenhamos Aqui a imagem ainda tá borrada Porque eu tô rodando o jogo Numa resolução maior do que ele foi designado Mas cara Olha isso aqui Véi Na moral Tá de sacanagem né Isso aqui é um jogo de Nintendo DS Cara Olha Textura de Minecraft Mas era isso aqui O gráfico do jogo Véi Muito bom mesmo Mas aqui tem um detalhe galera Sempre que você for jogar offline no 3S Deixa a internet desligada Porque aqui Ela com a bateria violenta Véi Mesmo se você não tiver utilizando ela E eu acabei de perceber Que o vídeo de unboxing do DJI Osmo Tava com o áudio estourado Então assim Eu gravei esse vídeo Há uns dois dias atrás E só descobri agora Que era o dia de eu postar Tive que jogar o vídeo fora Não tenho mais o arquivo de gravação Vou ter que deixar pra lá Porque eu não vou gravar essa merda de novo Meu celular tá com 3% de bateria Véi Ah que ódio Já que a bateria do celular acabou Nós gravamos com a câmera do 3DS Né não Caramba Véi A resolução desse negócio aqui é muito doida Nú Mas também né mano Olha que Ficar gravando com um trambolho desse No meio da rua É muito estranho Véi Nossa senhora Mas ainda assim É legal Porcaria Eu não encontro sagu em lugar nenhum Parece que é só no extra que tem sagu Porque em nenhum supermercado que eu vou Eu encontro essa porcaria Meu Deus do céu Bora apagar esse bagulho aqui Eu acho sinceramente que eu sou o único retardado Que grava com o 3DS do mercado e na rua Se você já fez isso também Manda nos comentários É até bom que dá pra ver como é que a câmera do 3DS é No cotidiano tá ligado Eu não lembro delas serem tão ruins assim não Pelo menos pra volta Elas são até interessantes saca Mas sei lá Eu acho que essa lente tá suja Esse aqui sinceramente é o jogo que eu mais gostei do DS em todo tempo que eu tive ele Ele tem suporte total ao analógico Isso que é mais doido Não precisa de ficar com um botão aqui Pra gente fazer essa parada aqui não Dois toques você pula Pula de novo Véi esse aqui é um momento que eu Tranquilamente perderia o foco do videogame Mas isso aqui não me deixa perder o foco Cara eu tô mais ansioso Com o estabilizador do que com o jogo em si que eu tô jogando aqui Tem esses porquispinhos aqui ó Tesouriço do mar Essas porcaria volta Eita Tô meio empurrado aqui cadê Eu acho que é flor Essa planta aqui ela é tóxica Vocês já repararam que eu tô sempre comprando chocolate pra Yasmin? Mas é claro que eu não esqueci de mim mano Se liga Bala de gelatina Nossa senhora É pra comer até doer o dente véi Eu gosto mais das amoras da Fini Mas isso aqui também é muito gostoso A minha bateria aparentemente ainda tá no talo Então assim Eu acho que isso aqui vai demorar uns dois dias pra descarregar Se eu ficar jogando só joguinho de Nintendo DS Chegou no fatídico dia em que eu vou ter que levar o Playstation 4 pra casa Vamos tentar fazer uma gravação diferente Eu vou desmontar ele agora Vamos ver se o bagulho funciona Gostei desse trem véi Agora eu vou arrumar a cama A cama não né O sofá cama Depois do vídeo do fliperama eu fiquei muito ansioso pra jogar Metal Slug véi Eu tinha esquecido como é que esse jogo era até Vamos brincar um pouquinho com esse trem aqui Ele é igualzinho de PSP véi Ali que capeta Ali que capeta Vocês vão encarar uma confusão que as vezes a gente não entende nada que tá acontecendo na tela véi Na moral Ui morri Olha gente que mulherão Nossa senhora Que orgulho dessa namorada que eu tenho Puta que pariu Finalmente parou de chover véi Tava essa lamúria desde o ano novo E agora tá um solão rachando Olha o safado do meu busão vindo ali ó Bunda de peru daquele motorista Bom Acabei de descer do bozão Nesse solão de rachar o crânio E véi eu vou tentar fazer mais uma tentativa Pra ver se o encontro é o bendito do sagu Vamos ver se aqui no supermercado de casa tem Não é possível que eu não vou encontrar esse capeta desse negócio Eu descobri recentemente Que tem um saquinho que vem só as bolinhas Não precisa de vir com a gelatina não Vamos ver se eu encontro isso aqui É ficar lá na seção de farinha Eu acho que esse vídeo deveria se chamar em busca do sagu Ela só até parece tipo um isopor né É isso aí Obrigado viu Eu tô bolado Cheguei aqui na minha quebrada Vamos guardar esse bagulho aqui Mochila tudo ó Lúcia chega A mochila tá pesada demais Aqui tá o Osmo Aqui tá o Sir Playstation 4 E como o fliperama tá ali Eu não tenho ideia de onde eu vou colocar esse Playstation 4 E se eu for guardar esse fliperama Onde eu vou colocar ele véi Eu preciso muito de colocar a base Porque ali não dá pra ele ficar Porque ele tá embromando meu esquema aqui Já o 3DS Tá aqui guardadinho no canto dele É... Eu acho que eu vou começar a utilizar o Sky 3DS Ao invés de selar jogos no console Porque toda vez que eu vou mexer nele Eu perco tudo que tá guardado no console Pra vocês terem uma ideia Eu tava jogando aqui o Metal Slug Eu não parei de jogar E... A bateria dele Tá em torno de... Menos de 100% A bateria dele tá acabando Mas eu acho que é porque eu deixei o jogo rodando aqui Não sei véi Ele não costuma gastar bateria rápido assim não Igual eu falei com vocês O 3DS Standby Ele torna a mesma bateria como se ele tivesse ligado véi Claro que não Literalmente Esse tempo que eu passei com o 3DS Foi até mais produtivo do que eu achei que seria Porque Ele me salvou Quando nem meu celular tava lá pra me ajudar a gravar tá ligado? E isso eu não tenho nem palavras pra agradecer Mas galera Ritual padrão Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Pra ajudar o Mano Jobs a comprar alimento véi Seu feedback é muito importante Pra ajudar a gente a chegar no 100 mil inscritos mais rápido E eu confio em vocês hein Beleza? Tamo junto então sempre e... Até a próxima Valeu!